A banda musical de Monção subiu ao palco do Cineteatro João Verde para voltar a presentear os espectadores com o concerto de Natal. Infelizmente, de uma maneira geral, sempre que temos gente da terra aqui, ou seja, não só a banda que está cheia hoje, mas também um espetáculo da manhã, estão os dois espetáculos cheios, sempre que há outras iniciativas das nossas associações, normalmente estão sempre cheias. É com muito orgulho que vemos, de facto, esta gente toda aqui para este belíssimo momento musical. O concerto de Natal da Banda Musical de Monção encheu a sala do Cineteatro João Verde e arrecadou, como já é habitual, grandes elogios por parte dos espectadores. Fenomenal. É a primeira vez que vengo, tenho dois irmãos aí tocando e me encanta. É agradável, como sempre. É um convívio entre os músicos, a família de músicos, a população em geral, já é que costumo ouvir, todos os anos venho, que tenho uma filha que toca na banda. É uma grande preocupação de inovar, de apresentar coisas diferentes, coisas novas. Acho que é sempre interessante. O repertório musical escolhido contou com composições imortais como O Lago dos Cisnes e com composições mais populares e natalícias. O Lago dos Cisnes e com composição do Convaiço. O Lago dos Cisnes e com composições. O Lago dos Cisnes e com composições em geral,